Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que todos tenham aprendido bastante na aula do Tiago, que foi a parte teórica, a parte teológica, vamos dizer assim. E a minha parte agora vai ser a parte prática. Vamos tentar resolver esses conflitos da forma prática. E aí eu vou aproveitar que o meu marido chegou e pedir para ele fazer a oração, que ele sabe como eu estou devolvendo. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo conto. Obrigado, Deus, por que estamos aqui. Estalo a volta no nome. Obrigado por que atendemos a tua chamada. E estamos aqui adorando o Senhor, adorando a beleza da tua santidade, da tua vontade, da tua misericórdia. Pai, seja conosco nesse momento de aula. Que, como vamos ver aqui, seja praticado nossa vida, Deus. Que o nosso casamento seja marcado pelo perdão, pela bondade, pela graça. Que o Senhor, como nos ameixere, que o Senhor enxerga o corpo do Senhor Espírito. Que o Senhor dê a nossa liberdade, no Senhor. Porque o que ela vai falar, vai dar a palavra do Senhor e não parte nada dela. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Essa aula da hoje, eu estou copiando de outra pessoa, um pouquinho. E a pessoa fez em 52 minutos. Vamos ver se eu consigo fazer o mesmo. Então, o que eu vou mostrar hoje é desse livro. O Tiago mostrou ele semana passada. Os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Eu sugiro, assim, fortemente que vocês comprem esse livro. Ele é grossinho, porque ele tem realmente exemplos, né? Ele vai dar um exemplo de um conflito e mostra como resolver aquilo. Então, é bem, bem prático mesmo, certo? E aí, a parte que eu vou dar a aula hoje, a segunda parte, porque eu vou falar um pouquinho da primeira parte do livro, né? A primeira parte, Famílias que Brigam. E aí, ele mostra essa figura aí. Acho que não dá para vocês verem muito bem. Ela é uma foto do meu livro, por isso está rabiscado ali, do nosso livro, né? E aí, a parte do meio chama Terreno Sembrio. É as Respostas Bíblicas do Pacificador. Que é o que a gente vai estudar hoje. E aí, ele mostra que você, quando você não está nesse terreno do meio, você está ou do lado de lá, que é a esquerda para vocês, que é a reação combativa, que seria aquelas pessoas que... Não sei como se eu entendi, eu estou no meu livro. Ah, vixi, só que eu botei direita, mas... É a parte para lá, gente. Direita para quem é? Direita para vocês, que estão de frente de direita. É a parte compatível. A pessoa prefere vencer uma discussão do que preservar um relacionamento. E a parte da esquerda... Obrigada. A parte da esquerda é a pessoa evasiva, a que prefere evitar um conflito do que resolver. E aí, o que acontece? Lá em casa, a gente é um é combativo e o outro é evasivo. Vocês tentem adivinhar quem é o quê, tá? Mas, necessariamente, não quer dizer que todo relacionamento é formado. Quando combativo, não é evasivo. Às vezes, na casa, os dois são evasivos, os dois são combativos. E aí, os conflitos vão agir de acordo com esse comportamento dessas pessoas, certo? E aí, na aula do Tiago, de semana passada, ele pegou e falou sobre os ídolos do coração. Então, a gente viu. Eu vi em casa depois o vídeo, né? Eu estava aqui. Mas, vocês, quem estava aqui, viu que os conflitos sempre surgem de um coração idólatra. O ídolo é algo que eu amo, que eu temo, que eu ou confio, ou seja, eu adoro esse ídolo. E como que é curar o coração da idolatria? Então, no livro, ele dá três formas de a gente curar isso. Através do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Através da Bíblia, que nos instrui para a santificação. E através da igreja. A igreja, através do pastor, que está nos pastoreando, no ensino da palavra. Através da comunhão dos irmãos, que a gente tem na escola bíblica. A gente está aqui trocando várias experiências. Então, são todas as formas que nós temos de nos curar dessa idolatria. Então, vamos entrar agora na parte da aula de hoje, que é a resolução do conflito. E a gente chama essa parte de casamento que busca a paz. Então, vamos lá. Aconteceu o conflito. Está aí a bomba foi lançada. Cada um está na sua trincheira. E agora, o que a gente vai fazer? E aí, ele coloca essa frase no livro, que eu creio que todo mundo já ouviu ela. Quando um quer, dois não brilham. A minha mãe usava muito essa frase quando eu e meus irmãos brigávamos. E ela também vale para o casamento. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu te pergunto. Aconteceu o conflito. Quem deve buscar a resolução do conflito? Quem vocês acham que tem a pessoa que deve buscar a resolução do conflito? Então, vamos falar dos dois. Talvez você, que tem um coração pecador como o meu, pense assim, eu sou a vítima. Então, eu não vou fazer nada. Ele que vem aqui e resolva. Às vezes, a gente fala assim, não, eu sei que eu errei. Mas ela também errou, então também vamos ver quem dá o braço a torcer primeiro. Mas aí, quando a gente vai e olha lá a Bíblia, em 1 João 1,8, a gente vê o seguinte. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, o que acontece? Em conflito não existe apenas um culpado. Nunca somos totalmente inocentes. Então, os dois, eles podem buscar essa resolução do conflito. Os dois devem ser sábios nessa condução ali do conflito e resolver eles. Então, nunca pense assim, eu vou ficar aqui esperando que a outra pessoa resolva. Não, você pode, você também deve tomar atitude. E aí, o livro, ele fala o que o pacificador, a pessoa que vai procurar resolver o conflito, deve fazer. Então, ele dá essas quatro palavras fundamentais para a resposta bíblica ao conflito. Então, você vai ter a confissão, a confrontação, o perdão e a negação. Negociação. Oi? Negociação. Negociação, desculpa gente, é que a pessoa está nervosa. Então, se você tiver aí um papel e a caneta, um celular, e não der para notar mais nada do que eu vou falar hoje, pelo menos anota essas quatro palavras. As quatro palavras que você tem que memorizar, que você tem que tentar colocar em prática. Ok? Então, vamos lá primeiro para a confissão. Eu queria que alguém abrisse em Provérbios 28, 13, outra pessoa abrisse em Tiago 5, 16, e lêssem esses textos para a gente. Com gentileza. Provérbios 28, 13 e Tiago 5, 16. Quem encontrou, pode ler. Tiago 5, 16. Confessar, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos todos, para serem curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tá. Então, olha só. Na confissão, a primeira parte, eu estou confessando os meus pecados. Então, eu tenho que entender que quando eu confesso, eu abandono minha autojustiça. Eu reconheço as minhas falhas. Então, a primeira coisa é você reconhecer a sua parte, não o conflito. O que é que você contribuiu para o conflito. Para a gente confessar, eu preciso fazer um autoexame. Então, antes que você... Você não vai chegar e já confessa. Você tem que parar e pensar no que você fez. E aí você tem que parar para pensar nas palavras. Na hora do conflito, minhas palavras foram de fofoca, de difamação, de murmuração. A minha ação. Como que foi a ação que eu tive na hora do conflito? Eu tive uma omissão. Eu deixei de fazer algo. Qual foi a minha atitude durante o conflito? Foi de deboche? Foi de ira? Qual a minha motivação? Por quê? O que me motivou aquele conflito? Foi o meu egoísmo? Foi o meu cansaço? Então, você tem que fazer esse autoexame para que você confesse da forma correta. E, às vezes, a gente fica muito resistente a confessar os nossos pecados, porque a gente vai, às vezes, mostrar nossas fraquezas. Vai mostrar as nossas falhas, né? E a gente fica resistente a isso. Só que o que a gente viu aqui nesses versículos que a gente viu nisso? A confissão, ela nos cura. A confissão, ela tem esse poder de aliviar o nosso coração. Então, nunca fique resistente à confissão do pecado. A confissão do pecado nos ajuda a vencer ao pecado. Nos ajuda a superar aquilo que a gente está atrapalhando o nosso relacionamento. E aí, no livro, ele gosta muito de fazer essas coisas. Sete passos para isso, três A's para isso, três não sei o quê. Vai ter cheio disso hoje na aula, mas é uma forma didática dele de fazer a gente memorizar essas coisas. E aí, no livro, tem os sete passos para a confissão. O presbitoral da Igreja de Presidente da Aliança de Limeira transformou em os sete A's. Aí, como achei os dois legal, tem os dois nomes no negócio, tá? Nos cesários. Então, o primeiro passo é alcance todos os envolvidos. Ou seja, inclua todos os interessados. Primeiramente, quando a gente começa o pecado, a gente tem que confessar a Deus. A gente vê lá o Salmo 51, que é um salmo que todo mundo, quando pega, tem que ler ele. Então, hoje todo dia a gente lê. Então, a gente, ele gosta muito disso. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos e meus costos geridos e tal. Tem várias dessas coisas que são de a gente confessar a Deus. Em seguida, eu tenho que confessar esse pecado a todos os envolvidos. Porque, às vezes, gente, nem sempre o conflito, ele começou a vir em casa, naquela discussão, na casa atual, ele estava em cima da cama, olhado em cima da cama. Então, não é sempre isso. Às vezes, ele dá um exemplo aqui no livro. E aí, o pastor está aqui. O pastor já tinha para gravar esse exemplo. Não tem nada a funcionar. Então, ele é um exemplo de um pastor que foi pregar e fez uma piadinha com a esposa dele durante a pregação, que dava a entender que a esposa dele tinha preguiça de ler a Bíblia. E aí, todo mundo da igreja riu, todo mundo achou engraçado. E ela ficou com aquela cara fechada. E aí, quando chegou em casa, ele pediu desculpas para ela e tudo mais. Mas ele percebeu que ele tinha ali criado um problema, não só para a pessoa dela. A igreja podia estar pensando o mesmo da esposa dele. A igreja poderia não ter visto a ironia dele ali naquela fala. Então, ele teve que, no domingo, o seguinte, confessar para a igreja. Então, se houve um conflito, você tem que parar para pensar. Será que ficou só entre nós dois? Será que, por exemplo, se for um almoço de família, eu tenho que pegar, chamar a família todinha e resolver isso em todos os envolvidos? Sempre que suas palavras ou ações ferem alguém, você deve confessar para a pessoa que ofendeu. O que a gente viu em Tiago 5,16. Eu tenho que confessar à pessoa. A pessoa tem que saber que eu sou ciente do meu erro. Certo? O segundo passo é afastar e evitar esses tempos. Se, mas, talvez, as confissões evasivas, que são essas que você não pega a culpa toda para você, geralmente elas não são bem aceitadas pelo público. Se um político vem e fala assim, eu roubei, mas eu fiz muito pela população, nem todo mundo vai dar essa desculpa muito boa. Se um ladrão fala, ah, eu matei a pessoa, mas a minha intenção não era matar, essa confissão sempre não era muito bem aceita. Mas um casamento é fatal. É fatal quando, num casamento, você fica tentando dar jeitinho para o que você fez errado. Quando você não assume integralmente o seu erro. O uso desses termos mostra que você não está completamente arrependido. se eu errei, se eu errei, a pessoa fala, se eu errei, vai calma aí, você não acha que errou e está falando que você errou? Ah, pode ser que eu tenha errado. Eu errei, mas eu estava cansado. Então, assim, aquela confissão não fica, então, realmente demonstrando arrependimento. O terceiro passo, assumir especificamente, seja específico ao admitir os seus erros. Se você quer demonstrar que sua confissão é sincera, deve ser o mais exato possível. Então, gente, quando vai falar, aí desculpa qualquer coisa, né? A gente tem, quem é aí da família de Mineiro, Goiânia, a gente vai na casa dos outros e vem embora, desculpa qualquer coisa, né? Você não sabe que se você fez água roida, ele está mais, ó, estou pedindo desculpa. Não, nesse momento você tem que ser exato. Você fala, desculpa porque eu deixei a toalha em cima da cama e ela estava molhada, né? E tal, isso também te ajuda a identificar em que você precisa mudar. Como a gente viu lá no início, você tem que ter parado, feito o autoexame das suas ações, das suas palavras. Então, você identificando isso, a chance de você repetir esse erro, de repetir esse pecado, vai ser bem menor, certo? Quarto passo, admita que feriu a outra pessoa, peça desculpas. Muitas vezes, a gente percebe que a gente feriu a outra pessoa e a gente acaba tratando meio que bombarde a pessoa. Ai, mas você também, a gente não pode fazer nenhuma brincadeira que você já está se irritando. Ai, mas você tem que ser mais leve, você tem que... Gente, cada um tem a sua forma de sentir as coisas. Então, você tem que olhar para o seu ponte e perceber, poxa, para mim, aquela brincadeira, se ela tivesse feita, se meu marido tivesse feito comigo, eu não ia dar o mínimo, mas ele deu. Então, eu tenho que entender que aquilo feriu dele e pedir desculpas por isso. Entendendo, né? A desculpa mais eficaz são aquelas que comunica que você entende como ele ou ela se sente por causa das suas ações ou palavras. Então, a gente tem que buscar isso também, na hora da confissão, de entender que eu feri, de entender que eu estou confessando porque eu sei que a outra pessoa se machucou. E sétimo, ou quinto, desculpa, quinto, aceite as consequências. Aceite, portanto, aceitar prontamente as consequências, você demonstra que está arrependido, que sua confissão é sincera. Então, assim, vamos dizer que a sua consequência seja, por exemplo, desse exemplo que eu dei do pastor, a esposa vai e fala, não, tá, eu aceito as suas desculpas, mas você vai ter que ir lá no próximo domingo e falar para a igreja inteira que aquilo que você falou não é verdade. Você não pode se negar a isso. É uma coisa que a pessoa precisa para que ela consiga te perdoar, para que ela se sinta bem. Então, você tem que aceitar as consequências que for exigida dessa sua confissão. Sexto, altere, mude o seu comportamento. Alguém lê para a gente, por favor, João 3,18. Primeiro João 3,18. Primeiro João, desculpa. Quem encontrou pode ler, pausado. Por favor. Não há menos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso. Então, assim, não adianta eu pegar e, para eu mudar esse exemplo de fazer brincadeirinha com o cônjuge, que é a piadinha do cônjuge. Não adianta eu pegar e confessar toda vez e aí, na semana seguinte, eu estou brincando de novo com ela. Saber mesmo que ele não gosta. Eu tenho que mudar. Ah, eu não gosto de piadinha com ela. Eu não gosto de dar exemplo na pregação com ela. Então, eu não vou mais fazer isso. É necessário que tenha essa atitude de mudar. E quando a gente vê no texto, tem que ser de fato e de verdade o nosso amor. Nada dá mais credibilidade a uma confissão do que a mudança verdadeira em nosso comportamento. Sétimo, anseio por perdão. Peça perdão e dê tempo. A confissão, estou pedindo perdão. Estou colocando ali dentro de pessoa. Mas, muitas vezes, a gente fica querendo cobrar da outra pessoa um perdão imediato. A gente confessa e já quer que as coisas estejam mesmo maravilhas, que dali a pessoa já esteja sorrindo de novo para a gente da mesma forma, converse da mesma maneira. Mas a gente tem que entender que cada um tem a forma de trabalhar as atitudes, as ações do seu coração. Você não pode exigir ou forçar o perdão. O seu pedido é apenas dar a outra pessoa uma escolha. Então, a gente tem que entender isso. E muitas vezes, a gente, às vezes, até... Aí, fui já falar aqui. Mas a gente quer cobrar. Ah, você é crente? Você tem que me perdoar. Você tem que me perdoar e me perdoar logo. Só que a gente tem que... A gente vai entender um pouquinho melhor a parte do perdão. Mas a gente tem que entender que todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de santificação. Então, nem todo mundo tem essa coisa assim. Ah, ok, você confessou, ok, está perdoado. E cada um tem esse processo, certo? Aí, a segunda palavrinha que é confrontação, né? E talvez você pare para ver, não sei quantos aqui, mas o meu problema é que eu já vou para a confrontação. Meu grave problema eu vou e eu não faço confrontação bíblica. A gente vai ver aqui que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a confrontação da forma certa e não está. A vida conjugal funciona com mais tranquilidade quando os casais podem se comunicar sobre questões importantes e resolvê-los de forma respeitosa e agradável a Deus. Muitas vezes pulamos a confissão, como eu falei, e já vamos para a confrontação e falamos sem sabedoria. Muitas vezes a gente já vai no ataque, como o pessoal gosta de falar agora, na voadora, já querendo, assim, crucificar a outra pessoa pelo que ela fez. E não é assim. E aí, o autor dá três atitudes que agradam a Deus na confrontação. E aí, a gente presta muita atenção para vocês verem. Não, eu vou falar de mim. Eu não, eu tenho muita vontade de aplicar os três. Então, vamos lá. Primeiro, quando for possível, releve. Quantas coisas você consegue pensar no seu dia a dia que você poderia ter relevado? Não tem como discutir isso. Eu acho ótimo, mas as irmãs que são como eu começaram a rir. Porque vocês, cara, pra que ter brigado por causa disso, né? Mas aí você pensa assim, a minha mãe me chama isso, mas calma aí. Como que eu não sei se eu tenho que relevar ou não? E aí, o autor dá só duas coisas. Olha só, gente. Um homem consegue fazer duas coisas que são situações que eu não devo relevar. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar isso. Primeiro, quando causa danos duradouros ao seu relacionamento com o outro. Por que que seriam, então, esses danos duradouros? Seria aquela coisa que, às vezes, o seu marido fala, e aí você... Ele fala, e aí ele vai pro trabalho, e aquilo fica remoído no seu coração. Você não consegue esquecer. Aquilo te gera uma mágoa, porque, às vezes, nós, mulheres, temos uma memória muito boa, né? E aí, a gente começa... Ele fala uma frase que aí você lembra daquele negócio que ele fez na época do namoro. Naquele primeiro mês do namoro. Aí você lembra de alguma coisa que a mãe dele falou que tem a ver com aquilo ali. Aí você lembra de um caso de uma amiga sua do trabalho que tem a ver com aquela frase. Aí você vai juntando, aglomorando aquelas coisas assim, né? No seu pensamento. E é que ele te gera uma ferida. Então, se tá gerando essa ferida, é algo que você precisa levar pro seu marido. E a gente vai ver como que leva direitinho. Você tem que levar isso a ele, porque isso tá gerando algo que vai gerar uma ferida. Que pode ser que você agora cale em relação a isso, mas no próximo conflito, aquilo vai girar... Você vai estar tão acumulado de rancor, de mágoa, que a coisa vai ser pior, certo? E no segundo, é quando causar sérios danos à reputação de Deus, de outra pessoa ou do ofensor. Então, como aquele exemplo que eu leio do pastor, né? Aquilo ali gerou um dano à reputação da esposa dele. Das pessoas acharem que a esposa não lia a Bíblia. E aí, nesse sentido, você também tem que parar. Será que aquilo ali deu um mal... Por exemplo, como se vocês tiveram uma briga na frente de dada, lá na casa da sua sogra, aquela discussão básica, na noite de Natal. E naquele momento, a sua sogra, a sua sogra, que vamos dizer, não seja a crente, fala, é assim que crente é? É desse jeito que crente faz? Então, é aquele momento que você deve fazer uma confrontação, pedir desculpas à sua sogra, e todo o resto que a gente vai ver hoje, certo? Então, vocês têm que pensar que são só essas duas situações que vocês não devem relevar. Fá assim, né, gente? Só duas, né? Então, toalha molhada não está aqui, cabelo no ralo do banheiro não está aqui, copo sujo depois da louça também não está aqui, né? Então, sigamos. Segundo, a ideia é edificar e não destruir. Proverso 6,24 diz, As palavras agradáveis são como fava de mel, doces para a água e medicina para o corpo. Efésios, e aí a gente vê assim, O tib, o hábito de usar palavras para encorajar e edificar o seu cônjuge. Quantas vezes na confrontação a gente quer machucar o outro? A gente quer fazer o outro sentir a dor que a gente está sentindo. Não, a gente não quer sentir que ele sinta a dor que a gente já sente, a gente quer que ele sinta uma dor pior. E a gente vai levar palavras que ofendem, que machucam, que muitas vezes não são nem verdade. Não é nem o que você pensa. Mas você vai caçar no mais profundo do seu coração pecador, a palavra mais ferida que você tiver para jogar sobre essa pessoa. Segundo, deve ser falado em amor, com humildade, com mansidão, com paciência. Efésios 4,29 diz, Não saia da nossa boca, nenhum palavra tome, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Conforto conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu te pergunto, quantas vezes você foi confrontar o seu marido sobre algo que ele pegou contra você, e você transmitiu graça a ele? Quantas vezes você foi confrontar o seu marido e ele falou, Nossa Deus, obrigado pela esposa que eu tenho, que é uma esposa graciosa, que é uma mulher que me edifica na hora que vai me falar dos meus erros. Terceiro, esteja pronto a ouvir. E muitas vezes quando a gente quer confrontar, a gente quer mais falar do que ouvir, mas a gente também tem que estar pronto a isso. O que você ouve, e como você recebe o que você ouve, é tão importante quanto a confrontação. Sendo assim, precisamos aprender a escutar. Alguém abra o Tiago 1,19, por favor. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Quem encontrou pode ler? Saber estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, na hora da confrontação, não é só o momento que você quer falar, 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 você também vai ter que ouvir. E aí, ele dá instruções de como você ouvir, né? E é engraçado, né? Parece que ouvir é só entrar aqui, vocês estão me ouvindo, né? Só que esse ouvir tem algumas, tem cinco habilidades que ele vai dar. A primeira é esperar. Deixa a pessoa falar tudo o que ela tem que falar. Espere confortavelmente. Não interrumpa mesmo que você discorde profundamente. Gente, a minha oração é que um dia eu vou seguir isso. Segundo, dar atenção. Não fique planejando a resposta. Se você planejar a resposta, não terá diálogo. A gente aprende uma técnica que ela está ajudando bastante. Vai conversar com o fruto. Você pega um caderno, aí a pessoa está falando, aí é aquele ponto que ela falou que você quer responder na hora, você anota. Aí você volta a ouvir a pessoa. Aí ela falou que você anota, volta a ouvir a pessoa. E vai anotando. Aí no final, você vai falar. Todos os cinco pontos aqui, aí você vai para o seu caderninho e aí vai responder. Tá ajudando. Vamos lá. Terceiro. Tente entender o que seu cônjuge realmente quis dizer. E aí, às vezes, a pessoa está falando alguma coisa, né? E ela fala aquela frase curtinha, a pessoa não tem muita facilidade de se expressar. E aí, para você entender mesmo, para falar, você tem que fazer aquela tipo de interrogatório. Como? Onde? Quando? Por quê? As perguntas servem para esclarecer as coisas. Não para envergonhar seu cônjuge ou fazer-o cair em uma cilada. Então, entenda. Ele está contando a situação que magoou ele, que ofendeu em ele. Então, você tem que entender tudo o que está acontecendo. De repente, ele conta para você que te ofendeu. Você não lembra nem quando foi. Não, calma aí. Quando que isso aconteceu? Não, mas... Mas isso foi antes ou depois de eu dizer tal coisa, tá? Então, você vai tentar esclarecer toda essa história que a pessoa está contando, certo? Quarto, repita. Então, a pessoa falou, você tirou todas as dúvidas, você acha que esclareceu tudo, você vai repetir em voz alta o que a pessoa falou. Não para dizer que concorda, mas para mostrar que as ouviu e compreendeu. Então, você vai se certificar que aquilo que você está entendendo é o que a pessoa realmente falou. Eu não sei se tem... Assim, eu tenho uma mania que... A pessoa está falando e eu já deduzo a partir da minha visão de mundo, né? Eu pego a minha cosmovisão e a pessoa fala aquilo ou não. Então, ele já está querendo dizer isso. Vou dar um exemplo, né? Eu era muito feminista antigamente, né? Graças a Deus nisso, Deus só me libertou, a gente estava sofrendo pouca coisa. E aí, toda... Quando a gente casou, eu detestava lavar louça. E aí, a gente fez a regra, gente. Eu só... No noivado, eu só pensei assim, as louças são suas. Certo? E aí... No... E aí, o que acontece? Eu não estabeleci os termos do contrato, né, amor? E aí, louça, para mim, assim, está na pinha, tem que lavar. Para o Tiago, né? Era assim, né, amor? Não é mais? Lavar louça só quando você começa a beber água na caneca. Então... Eu ficava muito irritada de ver aquela pinha cheia de louça. Isso me deixava... Irada. E aí, o que que vira na minha cabeça? Ele faz isso porque ele é machista. Porque ele foi criado... Bom, gente, minha sogra não vai ver isso. Não tinha sensação. Foi criado por uma mãe que mimou ele. Entendeu? Que fez todos os agradinhos dele. Dava ventinho com o toad para ele na cama, dizendo, dormir e tal. Então, eu vinha com essa meia cosmovisão distorcida e presumia um monte de coisa. Então, é necessário que você esclareça as coisas, você repita, exatamente para ver se você não está entendendo de forma distorcida. E a última parte é concorde. Deixe claro com o que exatamente você concorde. Então, gente, não é possível que de todos os fatos que aconteceram ali, não tem alguma coisa que ele falou que você não concorde. Então, quando você demonstra para a pessoa o que você concorda, você meio que já desarma a pessoa nessa situação. Então, mesmo que você só concorde com ela que o céu é azul, você fala, não concorde, o céu é azul. Certo? Mas eu demonstro que você concorde com a mesma coisa. E aí, a gente vai para a parte de restaurar com comunicação sábia. Então, como é que eu vou comunicar de forma sábia na confrontação? Então, planejo quando e onde falar. Então, quando eu vou confrontar a pessoa, eu não... A gente não pode escolher qual... Não escolha o momento quando está cansado ou um local onde não possa falar à vontade. Então, essa confrontação, gente, você não vai fazer no meio de um almoço de família, alguma coisa, sempre que seja um momento que realmente vocês possam ali ter uma comunicação sadia. Use de palavras sábia, planeje o que vai falar. Pense em respostas piedosas à reação do seu cônjuge. Isso também é outra coisa que a gente faz pouco, né? Parar de pensar no que a gente vai falar. A minha dificuldade é tão grande que até quando eu paro para pensar no que eu falar, eu ainda falo de forma brusca. Mas, Deus provará. Foque no objetivo de glorificar a Deus, né? Então, vai desarmado, não vai pensando em se defender ou conseguir a sua justiça. Mas pense que o nome de Deus tem que ser glorificado ao fim dessa confrontação. Ministre com o Evangelho, né? Lembre-se que Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Deus se deleita com a nossa reconciliação e perdão. Então, essa confrontação, o fim, o objetivo dela é a glória de Deus, né? Então, você tem que ir com palavras que edifiquem, como a gente já viu. Você tem que ir realmente visando o Evangelho, visando a forma que o Evangelho manda você conduzir tudo isso. Busque ajuda. Vamos dizer, aí o Michel, tu entende, mas eu tenho muita dificuldade de aplicar isso. Eu tenho muita dificuldade de botar isso em prática. Então, a primeira ajuda que você tem que buscar é a de Deus. Ore realmente a Deus. Pense realmente a Deus com a capacitação. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de transformação. Gente, olha para a vida de Paulo. Olha tudo que Deus transformou na vida de Paulo. Olha tudo que Deus transformou na vida de Pedro. Você que fez isso com esses homens do ano passado? Ele vai fazer na minha vida em nome de Jesus. E, então, busque isso. Busque realmente essa transformação de Deus. Segundo, busque o pastor. O pastor está aí para isso, não é pastor? Para ajudar nos conflitos, para ajudar nos momentos que você precisa, te dar conselhos. Orar com você, te sugerir bons livros para você ler, né? E, hoje em dia, gente, é muito comum, às vezes, as pessoas não buscarem a Deus, não buscam pastor, não buscam conselhos de pessoas pensáveis na igreja, a gente já vai para terapia, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente não está vendo que é a solução dos nossos problemas. Primeiro, tem que ser buscado dentro da igreja, dentro de Deus, em Deus. E, aí, depois, realmente, o negócio é muito feio, aí, sim, você pode buscar a gravia, essas coisas assim, mas eu considero ele o último caso. Então, é terceira, gente, perdão. É, ali em Lucas 17, 3, e leio de 3 a 5. Lucas 17, de 3 a 5. Encontra, por favor, meia. Gente, o que me deixa mais intrigado, nesse versículo, primeiro, é a questão da palavra dia. Alguém aqui, aparelho, já pegou e já pecou contra você setenta vezes, sete, em um dia? Não. Já. Tá vendo que, gente, também, vocês têm que parar muito comigo, né? Então, olha só, é muito, é muito pecado para a pessoa cometer contra você num dia só. E ele fala que você tem que perdoar, ainda assim. E aí, a parte mais difícil é o versículo 5, aumenta a nossa fé. Porque a primeira vez que a pessoa, de manhã, fez alguma coisa, não, tá um pouquinho, porque ela é vaga, vai lá. Aí, vem, deu uma hora depois do café da manhã, você já fez outra coisa, aí outra, vem o almoço, outra, aí é tarde, outra, chega de noite, você já acumulou tanta coisa que ela fez com você, que se não, já deu setenta vezes certo, acabou, acabou, né? E aí, você quer explodir com essa pessoa, né? E aí, a gente tem que entender o seguinte, perdão não é um sentimento, é um mandamento. O que está sempre na Bíblia colocada é com o mandato, é para o pai lá e perdoa. Muita gente fica assim, ah, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Eu não estou, não estou, sabe, ainda assim, estou com aquela mágoa, então eu não quero perdoar. Não é isso. Não é assim que o perdão funciona, não é um sentimento. Perdão não é esquecer. Muitas vezes a gente fala assim, não, não perdoei ainda porque eu não esqueci o que a pessoa me fez. Então, eu não vou perdoar. E quando a gente vai lá em 7, 18, 19, a gente não vai ler esse texto agora. É um texto que as pessoas usam muitas vezes para falar que Deus esquece dos nossos pecados e que assim a gente também tem que esquecer do pecado do outro para poder perdoar. Mas o que o texto ali quer dizer é que Deus decidiu jamais se lembrar dos nossos pecados. Então, nós da mesma forma devemos nos esforçar conscientemente para não pensar ou falar sobre o que o outro fez. Então, a gente tem que ter essa atitude. É uma atitude de quando vem aquela lembrancinha de alguma coisa que a pessoa fez que não vai guardar a gente. Ela sai, 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 sai da minha cabeça. Não deixe essa coisa em fazer ninhos na sua cabeça. Não, é uma atitude mesmo consciente sua de não ficar remoendo aquilo que aconteceu. Você disse para outra pessoa que você perdoa, então você não vai ficar remoendo. Você não vai ficar repensando naquilo que aconteceu. Perdoar não é desculpar. Não é varrer para debaixo do tapete. Muitas vezes as pessoas pensam em perdoar assim, ah, vou fingir que a pessoa não me fez nada. Não é. Você está perdondo um pecado. É algo sério. É algo grave. É algo que você deve desejar que seu cônjuge se arrependa e mude de atitude. Então, não trate o perdão que você dá a essa pessoa com uma coisa robinha. Uma brincadeira de criança, alguma coisa assim. Não é nesse sentido. Eu não vou ler esse nome porque não vai dar tempo. Mas depois eu mando mensagem para vocês. É uma definição que eu achei muito legal no livro sobre perdão. E aí, no livro ele dá quatro promessas a quem recebeu perdão. Quatro promessas que eu tenho que fazer, a pessoa que eu dei perdão. Primeiro, não pensarei mais sobre a ofensa. Segundo, eu não mencionarei mais a ofensa e não a usarei contra você. Terceiro, eu não falarei a outra pessoa sobre a ofensa. E quarto, eu não permitirei que a ofensa fique entre você e eu. Ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Então, aí a gente tem quatro atitudes que envolvem. Quando eu digo que eu concedo perdão a essa pessoa, essas quatro coisas têm que estar envolvidas. Essas quatro coisas você tem que colocar em prática. Certo? E vamos para a última parte que é a negociação. A gente consegue fazer dez minutos? Vamos lá. Tenhamos fé. Então, negociação. O autor do livro, ele pega e fala que a negociação existe dois tipos. Só existem dois tipos de negociação. A cooperativa e a competitiva. Na competitiva, importa que eu tenha razão. Quando tenta negociar com a pessoa, eu quero que ela aceite os meus temas. Eu quero que ela faça da minha forma. Eu quero que ela se submeta à minha vontade. Certo? Na cooperativa, aí a gente vai definir esses dois, três a quatro. Eu vou dar aqui para a gente andar mais rápido. Nada façais por partidarismo ou vantúria, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a negociação que agrada a Deus é a cooperativa. E o meu desejo não se sobrepõe ao do outro, nem ao do outro se sobrepõe ao meu. Quando a negociação que agrada a Deus, vocês vão tentar cooperar. É uma negociação que é boa para ambos os lados. E aí, ele cria um acrópole com a palavra pausa, para a gente lembrar de como tem que ser feita a negociação. Então, será prepare a abordagem, afirma os relacionamentos, seja assertivo, use de entendimento para compreender os interesses, solucione com criatividade, avalie as opções com objetividade e bom senso. Então, quando precisar negociar, a gente vai fazer uma pausa. E aí, vamos ver cada um desses. Prepare a abordagem. E aí, ele usa quatro vezes a solução de conflitos. Primeiro, vise a glória de Deus. Então, gente, sempre dentro do casamento, a gente está visando isso, a glória de Deus. Então, tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Não vise o comportamento pecaminoso. Não fique focando no que o seu conto já errou ou no que você errou. O mais importante é a glória de Deus. Veja primeiro a trave no seu olho. Gente, e esse versículo na Bíblia, você já atrave o olho, né? Como a gente tem que aplicar aí o nosso dinheiro para tudo, né? Quantas vezes a gente está julgando o outro, olhando o erro do outro e não para para pensar no que eu fiz para chegar naquele conflito. O que será que eu levei, às vezes, levei o meu concho àquele comportamento, né? Será que realmente eu não fiz nada que gerou aquele conflito? Vá e mostre o erro do seu irmão. Então, assim, você vai mostrar, né? A gente viu a confrotação, você vai mostrar o erro dele. Ou na confrotação, a intenção não é só você faleceu ele e a outra pessoa fique no erro dele, não. A intenção é que vocês dois cresçam, amadureçam juntos na palavra de Deus. Então, é necessário que você mostre, sim, o erro dele. Mas, como a gente viu, você vai mostrar em amor, você vai mostrar da forma correta. Vá e reconcilhe. Gente, uma resolução de conflito em que não há reconciliação, ela não funcionou. Se vocês vão lá, conversa, conversa, conversa. Quando a gente sai da lei brigada do mesmo jeito ou até pior, não resolveu nada. A, afirme os relacionamentos, seja acertivo. Diga aqui um ano. Quantas vezes a gente briga com o conjo da gente e a gente começa a duvidar se ele ainda ama a gente? Quantas vezes a gente chega a duvidar se a gente ainda ama a ele? Se aquele amor, lá do início, das juras de casamento, da cerimônia de casamento que você entrou e ele ficou com a cara toda boba, vendo você linda, deslumbrante de loiva, ainda existe. Quantas vezes a gente fica pensando, será que depois de tantos anos desse caro momento, depois de tantos arroz queimado que ele teve que comer, sopa de beterraba, filhos, chegados de filhos, noite mal dormindo, será que esse amor ainda existe? Então sempre, gente, aproveite o conflito para afirmar esse amor. Para afirmar por que você ali está do lado dele, por que eles estão juntos, né? Foram quais pontos positivos você vê na atitude dele. Às vezes a gente precisa saber que o nosso conjo nos admira, saber o que o nosso conjo gosta na gente ainda, né? Quando a gente namora, é toda aquela coisa, ai, seu cabelo é lindo, seus olhos são lindos, ai, o bolo que você faz até queimado é gostoso, e tal. Mas depois, caso, a gente para de elogiar, a gente para de dizer que, nossa, mas você não para cá também, mas o corpo está maravilhoso. Então a gente precisa afirmar essas coisas. Afirme que se preocupa com o que ele sente. Mostre que naquele conflito você não está só pensando em você, não está só pensando em seus sentimentos. Mostre que você também está preocupado com ele, que você também quer o crescimento espiritual dele, que você também quer que ele se sinta bem nesse relacionamento. Mostre que ele está do lado dele. Quantas vezes a gente parece inimigos dentro da mão do próprio bem-cara? Quantas vezes parece que a gente está lutando em times diferentes? Como eu falei, Mãe Denise, parece que está numa guerra e cada um na sua tem cheira. Então você tem que afirmar isso. Não, o nosso time é esse aqui. Esse time é o time da família Almeida. Por enquanto, com quatro pessoas. Mas Deus abençoe. Usa de entendimento para compreender os interesses. Então ele vem, ele dá três palavras que são necessárias para distinguir para que você entenda essa questão da negociação. Para negociar você tem que saber qual a questão que está sendo negociada. A questão é a pergunta concreta que tem que ser abordada para se chegar no acordo. Então no livro é dar exemplos de um casal que eles estão brigando por causa da questão espiritual da família. A mulher está exigindo o marido que de manhã tem que ter um momento de oração, que à noite tem que ter culto doméstico, que tem que ter várias atividades espirituais. E ela está cobrando isso do marido. Então a questão ali é a questão da liderança espiritual que o marido deveria proporcionar à família. E aí vem a questão da posição, que é o resultado desejado por cada lado, ou a resposta para a questão. Então nesse caso a esposa queria culto doméstico à noite, café da mãe queria um momento de oração. e o esposo diz que fará quando ele puder. Porque tem uma agenda de trabalho muito corrida, tem dia que ele tem que chegar mais cedo no trabalho, tem dia que ele chega muito tarde do trabalho, então não dá para fazer culto doméstico. Então os dois estão nessa posição. E aí você tem um interesse. O interesse pode ser uma preocupação, um desejo, uma necessidade e qualquer coisa que motive uma pessoa. Então qual é o interesse deles dois? Quanto mais você entender os interesses do seu cunjo, mais persuasivo e eficaz você será na negociação de uma conta. Então você tem que entender a posição do seu marido, você tem que entender qual o interesse dele. Vamos ver, porque, igual aqui no caso, o marido não estava fugindo de fazer, ele não quer dizer que não precisava fazer o culto doméstico, ele achava que tinha que fazer assim, mas ele não conseguia encontrar uma solução para isso. Então é nesse momento que você tem que buscar entender o interesse do seu cunjo. Solicione com criatividade. E aí, no livro, ele sugere que você use um brainstorm. Não sei se eu falei sério, mas eu estava lendo. Que, em bom português, significa toró de palpite. Então, contribua espontaneamente, contribuição espontânea de ideias por todos os participantes, no entanto de resolver os problemas, não resposta boa ou ruim nessa etapa. Então o que ele sugere? Que ali, todo mundo for nessa tentativa de encontrar a solução para esse problema, que todo mundo vai colocando o que acha que pode ser feito. Nesse caso do culto doméstico, eles falaram, ah, a gente pode fazer só três vezes na semana, porque tais dias eu sei que eu vou chegar mais cedo. Ah, então de manhã, tais dias, de manhã pode orar e tal. Então, eles foram colocando ideias ali de como fazer, quem que a esposa poderia fazer para ajudá-lo, para que ele conseguisse. Eles perceberam, por exemplo, que eles vinham dormir muito tarde, por isso eles não conseguiam acordar cedo, por isso que não conseguiam fazer a oração de manhã, então eles se comprometerem a dormir mais cedo, para acordar cedo. Então vai ter todo esse toró de palpites em busca de uma solução que seja viável para todos. E aí, por fim, depois que tem todas essas ideias na mesa, vai variar as opções com objetividade e bom senso. Tá, de todas essas opções aqui, o que realmente dá para fazer e o que não dá? Entre as ideias apresentadas, quais são viáveis? O que cada um deve abrir mão nessa negociação? O que cada um tem que fazer? Por exemplo, lá em casa, na questão da louça, né? Por mais ou menos uns quatro anos, né amor? A gente ficou, eu tentando convencer o Thiago a lavar a louça do meu jeito. Não! A gente está tomando água na caneta. Não, aí na verdade o que a gente fez? Fez uma troca. Eu peguei, fui lavar a louça, que aí eu lavo, dá uma hora que eu quero, a minha vida está limpa. E ele foi lavar roupa e limpar a casa. Né? E, gente, o Thiago não aguenta ver um cabelo no chão de casa. Então eu imagino quantas vezes a minha casa é limpa durante o dia, né? Quem é mulher aí, cabelo comprido, sabe quantos cabelos se encontram em uma casa a cada cinco anos de pão. Então isso resolveu esse conflito, né? Não tem gravado, mas a gente já fez vários exercícios de pregação em cima das louças, das brigas de louças nossas, né? Foram vários. E aí pode ver também se nessas soluções, se às vezes vocês precisam de uma ajuda. Se não precisam, às vezes, de alguém que tem que faça algo por vocês, precisa comprar uma máquina de lavar louça. Nós tentamos essa opção, mas a nossa cozinha não cabe, né? E aí vocês têm que realmente pensar em, né, entre essas soluções, o que seria melhor para fazer. Que é assim, eu consegui. Então, para a gente cumprir... Gente, nunca tem, assim, a gente vive em uma cultura que às vezes as pessoas ficam muito assim. Que, ah, não, briga normal, principalmente nisso de casamento, né? Não, gente, a gente está brigando porque a gente está ainda se ajeitando, a gente está ainda estreitando os nossos laços. Então, é coisa boa, vamos deixar para lá. Mas, gente, não, não, não deixe, né? Não deixe os conflitos. Viu como a gente viu lá, né? Quando a gente tem que elevar e quando não der? Se ficou uma ferida, trate. Trate porque essas feridas, elas minam muito o casamento. Eu, infelizmente, tenho amigos que o casamento acabou com nove meses de casado. De não chegar a ficar um ano casados. Conheço pessoas crentes que também ficaram pouquíssimo tempo casado. Porque essas briguinhas não foram tratadas da forma única. Não normalize ter conflitos. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, meus pais brigavam muito, ficaram 40 anos casados, ficaram até meu pai morrer. Ah, eu não ligo com a briga, briga normal, nem me preocupo. Vou dormir, deito e durmo, nem me preocupo com a briga. E eu vou pensar, ah, não, vai passar. Vou deixar, o tempo resolve. Eu vou ficar aqui três dias, uma semana, um mês, sem se falar. Mas, gente, daqui a pouco se volta e fala. Não, gente, não é essa a forma que Deus quer que os conflitos sejam resolvidos no nosso casamento. Veslumbre Jesus e sua noiva. Lembre-se que seu relacionamento deve parecer, deve refletir com Jesus e sua noiva. Eu te pergunto hoje, no celular, você visualiza Jesus e a sua noiva? Será que no relacionamento, né, hipotética, Jesus e sua noiva, Jesus dorme no sofá? Será que no relacionamento, Jesus com sua noiva, ela pega as malas dela, quando está com raiva e volta para a casa da mãe? Analise isso. Analise como que um descrente olha para o seu casamento. Será que ele vê, assim, que o casamento dele é diferente do seu? Será que o nosso casamento testifica Cristo por incrédulo? Testifica para Deus, diante dos seus familiares. Às vezes, a gente tem familiares que não são crentes e eles vão compartilhar os problemas do casamento deles. E a gente ainda tem que colaborar, não sei o que o nosso é igualzinho. E a gente deveria ter vergonha de ver que o nosso relacionamento é tão ruim como o relacionamento de uma pessoa do mundo. Isso deveria nos constranger, deveria nos humilhar diante de Deus. Eu tenho estudado muito Cantares, um livro maravilhoso. E nele tem esse versículo, eu sou do meu amado e ele tem que se abraçar de mim. E eu te pergunto, você tem corrido com o seu amado? Você tem que sentir saudade dele? Quando você briga, você fica desesperada para voltar a falar com ele? Porque você tem saudade do abraço dele? Do carinho dele? Ou você quer correr dele quando vocês viram? Ou você quer estar o mais longe possível? Se pudesse, você catava os seus filhos e ia para casa da sua mãe e nunca mais voltava para casa? Como que você tem tratado o seu relacionamento diante de Deus? Então, gente, eu não sei razão, nem acredito que eu cheguei ali nela, pedindo que vocês realmente coloquem diante de Deus isso. Quando a gente, quando passou pela primeira vez essa classe de casais, muitos entenderam que essa era uma classe só para quem estava em crise no casamento. Muitos acharam que, e algumas pessoas já chegaram na gente falando isso, e por isso que a gente começou a divulgar mais, que era só para quem tinha problemas de casamento. E é engraçado que eu e o Tiago, a gente ouvia, a gente não sabia que seria professor da classe, e eu falei, ótimo, eu quero aprender mais a palavra de Deus, eu nem me toquei se eu ia resolver crises no meu casamento ou não. Mas a gente deve buscar isso, buscar estar cheios do Espírito Santo. Buscar cada dia ter um relacionamento melhor. Um relacionamento que os seus filhos desejem casar, porque acham o seu casamento com o seu esposo lindo. Porque quer um teu marido igual o pai, porque tem uma esposa igual a mãe. Então, gente, lutem com os seus relacionamentos, convêntam-se ao nosso Senhor, que Ele dará a você um casamento santificado. Vamos encerrar, queria que alguém sentia no coração, olhe o Senhor para encerrar a nossa aula. Muito obrigada, gente. Senhor, Pai querido Bernardo, eu te dou graças, Senhor, por esta aula. Te dou graças porque ela nos confronta, porque ela mostra os nossos erros, nossas falhas. Ela mostra como que nós dependemos de Ti, como nós somos pecadores, como nós, às vezes, lutamos pelas nossas justiças, lutamos pelos nossos ídolos, mas não lutamos pelo meu Pai, pelo cada medo que somos Deus. Me ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, a buscar a Ti, cada dia mais e mais. E que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.